E hoje o presidente Jair Bolsonaro foi ao Ministério da Educação para uma reunião com o ministro Abraham Weintraub. O presidente disse que pretende adotar a prática de visitar algum ministério, pelo menos uma vez por semana. Tradicionalmente, os ministros são recebidos pelo presidente no Palácio do Planalto. Mas nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro foi até o Ministério da Educação, onde se reuniu com o ministro Abraham Weintraub e seus assessores para discutirem metas da pasta. O encontro, fora do gabinete presidencial, vai fazer parte de uma rotina semanal do presidente. A conversa foi bastante produtiva hoje. Que educação tem que entregar na ponta da linha é um bom brasileiro. E é uma meta nossa, né? É o seguinte, os nossos filhos têm que ser melhores do que nós. No comando da pasta desde o início de abril, o ministro Abraham Weintraub disse que o governo já definiu metas para a educação. Ênfase na pré-escola, ênfase na educação básica. Tem que melhorar a capacidade de leitura das nossas crianças, a capacidade de fazer conta matemática. O ministro também comentou que está garantida a aplicação das provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, mesmo após a falência da empresa que imprimiu o exame. O Enem, assim como foi quando eu assumi, não representa uma ameaça. Continuem estudando para o exame, se preparem, porque a disputa é acirrada. Além da educação, outra prioridade do governo é a nova Previdência. Em análise na Câmara dos Deputados, a proposta pretende gerar uma economia de mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais nos próximos 10 anos. A preocupação do governo é quanto a uma desidratação da proposta inicial, com possíveis cortes no texto pelos parlamentares. Eu gostaria que a nossa proposta saísse na ponta da linha como entrou. A gente espera que, em havendo qualquer desidratação, não seja um número que comprometa uma reforma.